Esse enredo chegou com o André em 2020 para 2021. Até então a gente achava que ia ter o carnaval, que a pandemia ia passar. E ele trouxe esse enredo para mim, que é a Carolina Maria de Jesus, onde eu me identifiquei muito. Cheguei no Canindé com 7 anos de idade. Eu fiz a primeira série no Paris. Era uma escola estadual, chamava Frei Paulo. E minha mãe me colocou numa municipal, que era o Infante Dom Henrique. E por coincidência, o muro faz a divisória com a favela. Do Canindé. Porque eu vivenciei a própria comunidade. Eu tinha um amigo que a gente tinha um grupo de samba, que ele morava em um dos barracos da comunidade. E eu estudava no Infante, que era do lado. Então eu já saía do Infante e ia para casa dele, a gente fazia samba junto. Eu dormia muito lá, porque eu morava na Zona Leste um período da minha vida. Morei na Zona Leste, mas não conseguia me libertar ali do Canindé, do Paris. Quando ele falou desse enredo, eu me emocionei junto com ele. E aí eu fiquei muito feliz com esse enredo. Esse enredo hoje tem um significado diferente para mim, em especial. Por toda essa história, me passa um filme. Então é uma biografia da Carolina, que junta com a minha biografia. Juntou tudo, unificou nossa vontade com a história dela, com a biografia dela. Ela merecia isso. Tem muita coisa, muita novidade. Vocês vão ver, vocês não vão acreditar. E aguardem que vai ser um carnaval, um divisor de água para a Colorado do Brasil, para a minha vida. Eu acho que para a favela do Canindé, para a comunidade. Hoje é comunidade, né? Vamos que vamos, vamos passar passando. Vem ser o preconceito. Lutar é nosso direito. Não duvide, dá bravura da mulher.